Música Bem, nós estamos no estaleiro da Belosa Engenharia, em frente ao Fraternidade. É o veleiro escola que eu acabei de fazer. Falta daqui a dez dias ele vai para dentro d'água, né? Como ele é o veleiro, esse barco é o veleiro, então a principal fonte de energia dele é o vento. É o sopro da natureza. E para aproveitar esse sopro da natureza é que nós temos esse mastro. São dois mastros. O maior deles tem 22 metros acima do convés. Quando a gente sai essas velas, esse bicho vai andar, meu amigo. E deve andar muito mais do que com os 250 cavalos que nós temos aí dentro do barco. Ou seja, dois motores de 125 cavalos. A poupa desse barco é feita de tal sorte que a gente tem quase o contato com o mar. É só se abaixar que você pega nas águas. É bom para pescar, é bom para mergulhar, é bom para pular para cair e ficar mais próximo do mar. O barco é um mundo de detalhes. São tantas ferragens, catracas, gaiutas, polias de desvio de cabo, velas, cabos. O que você imaginar tem aqui nesse barco. Venha para aqui que vocês vão vendo quanta coisa tem aqui. Bom, aqui nós estamos no coque, é onde fica o comando e de onde a pessoa vai operar todas as catracas. Aqui está a posição de bater as catracas. Aqui está o comando, acelera. O barco fisicamente está pronto. Só falta instalação elétrica e eletrônica. A única coisa que falta. A quantidade de cabos que tem para em tudo quanto é lugar, entendeu? Esse barco tem dois GPS, dois plotas, dois radares, dois lemes automáticos, dois lemes de roda. Tem tanta coisa, tudo dobrado igual um avião. Qualquer coisa que estrague, você tem o seu substituto. Levei cinco anos para fazer esse barco. Na realidade, completariam cinco anos no dia 22 de fevereiro. Mas eu levei mais de cinco meses para fazer o projeto dele. Então, somado ao projeto e à execução, já passou de cinco anos. Cinco anos de uma vida para ter o direito de navegar nesse barquinho aqui. Eu construí do jeito que eu entendo que deve ser um veleiro. Esse barco tem tudo o que eu aprendi. Esse barco reflete a minha alma. É o barco do meu sonho, da minha experiência. Vamos ver o resultado. O que é o barco do meu sonho? 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 Tchau, tchau.